Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Seja bem-vindo ao meu canal. Bom, gente, no vídeo de hoje eu comecei o vídeo de roupão porque tá um frio, mas um frio que vocês não têm noção. Pra quem mora no Sul, sabe o que eu tô falando. Pra quem não mora, vocês nunca vão saber. Na verdade, vão quando vocês virem pra cá, no inverno. Então, venha pra cá que vocês vão ver. Mas, vamos o foco do vídeo, né? Que é, eu vou gravar um study vlog. Eu tenho bastante coisas a fazer. Gente, eu tô tentando segurar que outra mão não rola, porque o roupão ali é muito grande. Mas, eu vim trazer um study vlog aqui pra vocês e tenho muita coisa pra fazer e vocês vão me acompanhar em mais um study vlog. Então, nenhum study vlog, não sei, porque eu tô voltando e eu tô tentando trazer muito conteúdo pra vocês pra deixar tudo certinho e ir apostando durante o mês que vem. Porque a partir do mês que vem, sim, gente, ou até desse mês ainda eu vou começar a trazer vídeo, mas eu quero começar a partir de setembro. Trazer muitos vídeos. Se não, me segue lá nos meus Instagrams. Sejam lá, Luz Estudos. E o meu Instagram principal, que eu tô passando muita foto, vou lá pra vocês todo dia, que é o Mariana Becker P. Sejam lá, Pereira, mas... Ok, então, bora pra mais um vídeo. Vem comigo. A TV tá ligada, mas isso não me atrapalha. Eu vou pegar o computador que está aqui, colocar aqui. Eu já tô com minha pequena bagunça, mas isso aqui vai ficar muito pior. Então, eu vou pegar o computador. Hoje eu não fui à aula, porque eu estava com cólica, tá, gente? Então, eu não fui, porque eu estava muito forte. Eu sei que eu tô faltando muito na aula, mas ok. Bom, é isso. Sexta-feira eu tenho uma prova. Eu vou estudar com o que eu tenho, porque eu tenho certeza que eu não tenho quase nada. Então, eu tô... Tenho certeza absoluta que eu vou tirar logo um CRA nessa prova. Mas, gente, se esforça, né? Então, agora eu vou pegar o computador e botar ali. E é isso. Eu tô pegando agora pra te tá bem grande. Aqui eu vou ligar daqui a pouco o computador. O meu estojo. Aqui tem o meu caderno de resumo, o meu caderno de aula, o meu caderno de anotação. O meu livro. O que eu irei fazer hoje, que é... Passar limpo a anotação. Fazer esquema e resumo de ciências. Estudar para a prova de geografia. Botei a última coisa, porque é a última coisa que eu quero fazer. Vamos ver se eu consigo fazer tudo hoje. Vocês começaram pelo mais leve. É isso. Bora ligar o computador. Então, ficou uma bosta de história. Então, ficou assim, ó. E eu tenho que passar limpo. Então, eu vou passar limpo. Bom, gente. Então, vai ser narrado com música. Espero que vocês gostem. Então, eu comecei a ir arrancando a folha que eu tinha passado a limpo na aula. Eu tava aí mexendo no computador, porque eu sempre gosto. Quando eu tô passando a limpo, eu gosto de ver algum vídeo, alguma série. Ficar olhando alguma coisa. Tá? Então, eu tava olhando. Tá bom, gente. Eu não lembro agora, porque eu gravei esse vlog há uns dois dias atrás. Então, desculpa por você só estar postando agora, tá? Eu vou tentar ainda postar hoje, dia sexta-feira. Ou amanhã. Não sei ainda. Pra vocês fiquem de olho, beleza? Então, aí, eu tava fazendo um título, um lettering, que eu faço... Não tenho a brush lettering, mas eu tenho canetinhas que eu consigo fazer do lettering, beleza? Então, aí eu fiz um sombreado com a canetinha roxa, que hoje em dia eu não tenho mais essa, porque ela secou e acabou. Agora eu tenho uma da faber, que ela é super boa, ela é bem mais escura e eu gostei demais. Tá bom? E aí, eu tava vendo no computador, que eu tinha acabado nesse treino de vlog. Tá bom, gente? Daí a pouco já vai acabar a narração, mas... Pensa tudo isso que eu vou narrar ainda mais, ok? Então, ok. Aí, vocês podem ver, gente, que eu fiz um título com a... Com a... Estabilo, a ponta fina, mas aí depois eu não gostei e fiz outro. Então, aí, eu já comecei a fazer outro e já fiz tudo certinho. É que eu falei muito atrasada aí, mas não tem problema. Tá bom? Então, aí eu tô usando uma caneta, que se vocês querem que eu fale, diz aqui no comentário, que eu vou lá no meu YouTube de Grave e falo pra vocês, tá bom? Então, daqui a pouco a narração já vai acabar. Falta só um pouquinho pra narração acabar. Mas, depois eu vou narrar um pouco mais pra vocês, só que eu fui ali conversar um pouco com vocês. Então, é isso, gente. Eu vou fazer daqui a pouquinho. Gente, já se passou o dia seguinte. Eu já fui pra escola, já voltei da escola. Tá? Então, agora eu já tô aqui, ó. Eu não dormi hoje à tarde, porque eu cheguei em casa e já saí. Logo depois de já saí. Mas não tem problema. Beleza. Eu tô bem cansada, mas eu vou estudar, porque eu tenho prova amanhã. Eu não consigo estudar ontem, mas aqui. E eu aqui, gente, eu tenho esse caderninho aqui, que é o que eu faço a minha programação de estudos. Tá? Então, exemplo assim, ó. Eu faço o modo quadradinho, escrevo o study e as coisas que eu tenho pra fazer. E eu fui agora no supermercado e a gente comprei o marca-texto, ó. Esse aqui. Que é o da Faber-Castell. O Grisapen, marca-texto. E é isso. Só isso mesmo. Então, eu tenho... Eu vou começando a passar a matéria limpo. Aqui no meu cadeirinho. E vamos lá, né, gente? Bora. Eu não gravei mais nada ontem, como vocês podem ter visto. Bora. Pra mais estudos, porque eu tenho muita coisa pra fazer. Eu tenho que pintar, tenho que ver coisas do sistema circulatório. Um monte de coisa. E mais, já tá pra provas. Mas é isso. Eu tenho amanhã, porque eu já fiz o resumo tudo certinho. Todo o resumo tá ok. O que não está é o meu estudo. Porque eu vou estudar muito bem. Ver se eu consigo fazer exercício também. Mas não sei se eu vou conseguir. Mas eu vou estudar muito bem, porque eu quero muito passar nessa prova. Sempre tem o que pôr, mano. É isso. Bora lá. E olha como é o cabelo estar, gente. Tipo, ele não tá tudo caixado. Bora pra mais um estudo. Bom, gente. Essa parte só vai ser com narração. E o resto do vídeo, que vai ter ainda mais partes aceleradas, eu vou fazer só com música. Tá bom? E bom. Aí eu tava passando a limpa, eu acho. Não lembro direito aqui. Mas eu tava escrevendo. É isso que importa. Tá bom? Então agora já vai acabar essa parte da narração. Mas depois eu vou só fazer com música. Aí se vocês querem que eu faça um vídeo 100% narrado, é só deixar aqui no comentário. Um beijo! Tchau, gente. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.